Bom, preste atenção porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer o Restaurante Pio 12. Pra você que não conhece ainda, o convite tá feito, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. São mais de 30 pratos, né, Daena? 20 pratos quentes, mais uma média de 20 pratos frios, 20 tipos de sobremesa, tudo cozeiro, com qualidade. Ai, o cheirinho, gente, é uma delícia, é como se você estivesse na sua casa. São três andares e tem um espaço também pra eventos, né? Pra eventos, isso. Como é que funciona? Se quiser comemorar o aniversário, pode vir pra cá. Isso, entra em contato pra 150 pessoas. Olha que bacana, e se você quiser reunir o pessoal da empresa, também dá pra fazer aí um happy hour bem bacana. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá? Então, aproveite. Você quer uma boa refeição, relação custo-benefício, com qualidade e um preço bacana? Esse é o lugar certo. Anote o telefone e endereço. 2441-2327, Avenida Papa Pio 12, número 172. Um lugar super familiar, com ambiente muito gostoso, você vai adorar. O nome do restaurante é Pio 12. Vem pra cá.